Boa, boa! E aí Boa, boa! Você primeiro, Pedro! Vamos lá! Boa, boa! E aí 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 Obrigado. 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 Não acerta, briga, briga, briga Vai, Betinho, vai Betinho Vai Betinho, ele perdeu, bora Betinho É dupe hoje, é dupe, tudo é ele Pesado aqui, vamos Aguirre Vem lá, Betinho Vem lá, Betinho Vem lá, Betinho Vem lá, Betinho Pessoal, Márcio Júlio da Silva, que começou a morrer, Márcio Júlio, que é o primeiro estado, Natália Susson, que é o primeiro estado, Sérgio Alonso, que é o primeiro estado, que é o primeiro estado, que é o primeiro estado, que é o primeiro estado. Atenção, Pedro se coloca na porta de Piazzi, que tem que ter partido. O relator da BNV. Tá, pô, pô, vai passar. 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 Aê, êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É isso, é isso, agora, é sua, é sua, vai aperta, ele já parou de lutar, ele já parou de lutar, é sua, vai, vai garoto. Ele já parou de lutar, ele já sabe o que pegou, vai aperta, aperta, vamos. Ação, ação da chamada de abrigação dos Santos do Jardim é o maior público do Jardim Nacional, presidente do Jardim Máquio. Rafael, a voz da Moura e 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 a voz da Moura. A voz da Moura e 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 a voz da Moura